Olá a todos, hoje trago-vos um equipamento bastante versátil, o Teclast T-Book 10 com Windows e Android num só tablet. O Teclast T-Book é um tablet com ecrã IPS de 10.1 polegadas e resolução Full HD de 1200 x 1920 pixels. Vem equipado com o SOC Intel Cherry Trail Z8300 com é um 4-core a 1.4 GHz acompanhado de uma GPU Intel HD de 8ª geração. Em termos de memória, tem 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno com a possibilidade de expansão através de cartão micro SD até 128 GB. O Teclast T-Book 10 vem dentro de uma caixa revestido com as habituais proteções para além da capa de plástico protetora. Vem com as películas no ecrã e na parte traseira, adaptador AC, dois cabos USB e micro USB, manual de instruções e guia rápido de utilização. A estrutura do Teclast T-Book é em metal, de cor Champagne Gold, mede apenas 8 mm de espessura, cerca de 25 cm de comprimento e quase 17 cm de largura. Pesa 574 gramas e na mão nota-se que é um tablet com bons acabamentos e o metal dá-lhe um toque premium. Como restantes características, este tablet tem apenas uma câmera frontal de 2 MP e não tem aquela câmera traseira habitual nos tabletes comuns. No lado direito estão todas as ligações, a entrada jack audio de 3.5 mm para os headphones, leitor de cartões micro SD, porta micro USB, mini HDMI e a entrada AC para alimentação da bateria de 6.500 mAh. Na parte inferior está ainda a entrada que permite o encaixe da dockstation, o teclado, que transforma este tablet num autêntico portátil. Este teclado tem ainda a vantagem de ter uma porta USB com uma bateria de 3.500 mAh, o que no total transforma o tablet num portátil com 10.000 mAh. Para além do teclado, existe ainda uma caneta auxiliar, Active Stylus Pen, que permite melhorar a produtividade neste híbrido. Quando se inicia o tablet, surge um menu para escolher qual o sistema operativo que queremos iniciar, o Windows ou o Android. Em termos de software, este vem com o Windows 10 Home Edition, devidamente ativado. Vem em inglês, mas que facilmente se coloca em português, basta para isso, descarregar o idioma pretendido e instalar. No Windows, pode-se instalar qualquer aplicação sem restrições, tendo para isso disponível mais de metade do espaço em disco da partição Windows, cerca de 17 GB livres no Windows e 15 GB no Android. A primeira coisa que fiz quando liguei o portátil no Windows foi mesmo instalar o idioma em português, depois foi instalar o Office também em português e um antivírus. Portanto, são as ferramentas fundamentais para quem navega na internet e utiliza o tablet ou o portátil para trabalhar com as aplicações do Office. Em relação à versão Android, nada de especial a referir, vem com a versão 5.1 Lollipop, com a possibilidade de upgrade via app, ele tem uma aplicação própria para fazer o upgrade e, como é óbvio, vem em português. Aqui pode-se colocar um launcher ao gosto de cada um. No Android, realizei alguns testes de benchmark, nos quais incluí o AnTuTu, onde este obteve uma pontuação de mais de 56 mil pontos, teste de velocidade à rede Wi-Fi, com quase 43 MB por segundo de download e 37 MB por segundo em upload. Onde não fiquei muito satisfeito com os resultados foi nos testes de leitura e escrito nas memórias. Aqui, vou ser sincero, esperava bem mais do que os 40 MB atingidos em escrita na memória interna e dos 3400 MB atingidos na transferência de dados na memória RAM. Em termos de toques, no ecrã este reconheceu facilmente os 10 toques. Aqui, vou ser sincero, esperava bem mais do que os 40 MB atingidos em seguida. A minha opinião pessoal em relação a este híbrido, para quem precisa de um equipamento versátil para o trabalho e lazer, este é sem dúvida uma boa opção. Está disponível em vários tamanhos, versão de 10.1 polegadas, 11.6 polegadas ou 12.2 polegadas, sendo as características entre eles muito semelhantes. Não se trata de um equipamento top de gama, é verdade, e o desempenho em multitesting no Windows não surpreende, mas dá para trabalhar nas ferramentas Office e Internet sem qualquer problema. Quer no Windows, quer no Android, a experiência audiovisual é boa, para ver vídeos no YouTube ou mesmo offline. O áudio é mediano. O ecrã tem uma boa luminosidade, mas a experiência de toque podia ser melhor. Achei o desempenho mais fluido no Android do que no Windows. Contudo, repito, para trabalhar nas ferramentas do Office, como uma folha de cálculo ou fazer uma apresentação em PowerPoint, serve perfeitamente. O Teclast T-Book 10 está disponível na GearBest por preços a partir de 170€, consoante as promoções que vai a vender, e consoante o tamanho do tablet escolhido. Os envios podem ser a partir da China e sem custos de alfândega, utilizando o método de envio que eu deixo aqui na descrição. O tempo média de entrega é entre 15 a 20 dias, sensivelmente. Se tiverem alguma dúvida sobre este tablet, não hesitem em colocar nos comentários. Gostava também de saber a vossa opinião sobre este tipo de dispositivos. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Obrigado por assistirem, um abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho